Bom dia amigas do canal Família Algodão, aqui sou a mamãe Algodão e hoje depois de quase uma semana sem postar nenhum vídeo hoje eu e o Luiz Algodão acordamos bem dispostos, bem melhor porque nós estávamos bastante gripado, achando que nós estávamos com covid de novo mas graças a Deus não é e estamos aqui fazendo essa mini faxina, dando uma limpada na casa aí estando a casa mais limpa, é mais fácil a gente poder estar fazendo os vídeos para estar aí compartilhando com vocês peço que vocês assistam cada vídeo até o final deixe seu like, compartilhe, coloque sugestões de vídeos o Luiz Algodão está animado novamente, está bem melhor, graças a Deus e agora estamos bons e bora que bora e só fazendo vídeos novos no próximo vídeo estarei divulgando os canais os quais nós temos ajudado, mesmo estando sem postar as quais listas nós estamos rodando então assista até o final, não esqueça de deixar o seu like compartilhar e ativa o sininho para nos ajudar, tá bom? um beijo da família Algodão 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 um beijo da família Algodão